Hoje é dia 19 de janeiro de 2018, estamos aqui na biblioteca do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, que fica no Museu do Futebol, nosso convidado de hoje é o Allenberg Quindim, que veio aqui fazer uma visita e vai conversar com a gente, tá bom? Allenberg, então, nesse início, a gente quer saber os seus inícios, né? Conta pra gente aonde você nasceu, que lugar era esse, e se o futebol já nessa época, ele já entra na sua vida aos pouquinhos e a gente vai conversando. Eu nasci em 1964 na cidade de Crato, no Cariri, no Ceará. E praticamente eu só nasci em Crato porque com a semana eu fui pra cidade onde moravam meus pais, porque na época não tinha hospital nessa localidade, na Nova Olinda, onde meus pais moravam. e a gente, quem tinha condição, nascia em Crato, quem não tinha era uma parteira, quem fazia o parto, né? E aí, em Nova Olinda, é onde começa, né? Assim, a minha história com o futebol. Porque em 1969 chegou as primeiras televisões em Nova Olinda e meu pai era uma pessoa que tinha uma televisão. Ele tinha uma amplificadora e tinha um time de futebol na cidade. Então, ele era assim, a pessoa que fazia acontecer, vamos dizer assim, na cidade. Se ele escutava a BBC de Londres, né? E, por exemplo, aí, ouvia, por exemplo, ouvia os Beatles. Então, ele fazia de tudo pra ir a Recife, comprava os discos dos Beatles pra tocar na amplificadora. Saiu o relógio com o mostrador vermelho, então ele comprava o relógio com o mostrador vermelho, que em Nova Olinda tinha que ter essas coisas, porque era uma cidade que representava isso pra ele desenvolvimento, né? Então, a amplificadora era aquela amplificadora antiga que ficava na praça, aqueles megafones, e tinha um estúdio, e nesse estúdio ele tocava músicas, e as mulheres ficavam arrudeando a praça e os homens sentados. Então, mandava aquelas mensagens em alguém, de roupa tal, pra uma determinada pessoa, de vestido branco, com bolinha azul, oferece essa linda página musical. Aí eu oferecia, então, era casamenteira, né? Era, de certa forma, a rádio fazia isso, a amplificadora fazia isso. E, naquela época, também já saía discos, né? Com futebol, né? Os primeiros discos que tinha gravados sobre futebol também, né? De narração, de gol e coisa assim. Mas, o que me marcou muito foi na Copa de 70, que foi a primeira Copa que eu assisti na televisão, na sala lá de casa, que era um privilégio quem tinha uma televisão em sua casa. E, pela primeira vez, eu vi uma bola, né? Que essa bola era até estar, né? Que era a bola da Copa de 70, que foi feita em homenagem ao satélite, né? Que transmitia as primeiras imagens de futebol para o mundo, pela televisão. E, então, eu vi aquela bola rolando, né? E o Brasil sendo tricampeão. Então, eu nasci... Assim, o futebol nasceu para mim com um tricampeonato. E, eu via pela primeira vez, o que me encantou no futebol foi aquela pessoa diferente, numa camisa diferente, chamava o goleiro. Então, eu escolhi que eu seria goleiro, porque, né? Eu via aqueles dez jogadores, tudo com a camisa igual, mas tinha aquele com a camisa diferente, camisa manga comprida e tal, né? E, aí, eu resolvi que eu ia ser goleiro. E, então, desde então, desde pequeno, isso eu tinha seis anos de idade, por aí. Então, tinha o time de meu pai, que era o Titã Futebol Clube. E o Titã era um time semiprofissional, que meu pai trazia jogadores de outras cidades, que ele considerava bom, para jogar no time dele. Então, ali naquela cidade vizinha, o Titã era o time de futebol. E meu pai denominou o nome do time, né? E escolheu, fez o emblema do time do Titã. E tinha um goleiro com o nome Chico, chamava Chico Goleiro. Então, eu gostava de assistir o jogo de futebol, mais ou menos parecido com a logomarca ali do... A visão que eu tinha do campo era a logomarca aqui do Museu do Futebol, porque eu assistia por trás do gol. Eu gostava de ver Chico jogando, pegando as bolas. E Chico, ele pulava, era daqueles goleiros que pulava na bola e encaixava a bola. Então, ele tinha uma coisa que era assim, ele, quando chutava uma bola, ele deixava a bola passar um pouco dele, para puxar ela de trás para frente e cair com ela encaixada. Então, era uma característica dele, esse sustozinho que ele dava na torcida, né? Que era deixar um pouco a bola passar dele, para depois ir buscar. Mas ele tinha essa técnica, que era uma técnica bem dele mesmo, e aquilo ali fazia dele um goleiro diferente. É tanto que o time, quando jogava sem Chico, era uma coisa. Quando jogava com Chico, era outra coisa. Chico Goleiro. E aí, o meu primeiro contato com o futebol foi a partir dessa Copa de 70. E aí, começam a vir aqueles cartazes, quando o Brasil foi campeão, para botar nos bares. Aí tinha aquele cartaz que tinha a taça Júlio Rimet, né? E do lado, a seleção brasileira, com todo o time, que logo, logo, assim, todo menino sabia o nome dos jogadores todos. Então, meu pai, quando foi em 73, no final de 73, ele separou da minha mãe, né? E foi para morar, tipo assim, num lugar onde ela não encontrasse a gente e carregou nós dois, eu e meu irmão. Então, ele procurou a região do norte de Goiás, perto do bico do papagaio, onde estava acontecendo, na época, a guerrilha do Araguaia. Então, nós chegamos ali, já no finalzinho da guerrilha do Araguaia. E lá era uma cidade que a professora dizia, ó, a gente fica mais ou menos aqui. Então, a cidade de referência era Belém ou Brasília, ficava mais da Belém-Brasília. E lá, nessa cidade, a gente não tinha, né, assim, lá não tinha nada na cidade. Não tinha, meu pai foi lá gerenciar uma loja de eletrodoméstico, e nessa loja de eletrodoméstico tinha rádio, né? E o povo, naquela época, só escutava, lá não tinha televisão. Então, só escutava futebol pelo rádio. Então, a Copa de 74, nós não assistimos pela televisão. Então, eu me lembro disso, de meu pai, com aquela frustração dentro de casa, porque você assistiu a Copa de 70. E meu pai e a gente, de certa forma, se frustrados por não assistir a Copa pela televisão. Só que o povo da cidade nunca tinha visto uma televisão dentro dele. Então, para eles, ouvir no rádio já era uma coisa comum. E aí, a gente foi aprender a ouvir futebol no rádio. E que foi muito bom, porque, depois, quando eu voltei a assistir futebol pela televisão, eu fiquei decepcionado com o narrador, que era bola com não sei quem. Passou para não, era assim, uma coisa morna, né? E no rádio, naquela época, era Jorge Curi, Valdir Amaral, né? É que João Saldanha, tem que entender, era... Esses eram os narradores de futebol. E isso aí era uma coisa que, assim, a gente assistia, ouvia com gosto aquilo ali. Eu estava dizendo ali embaixo que a gente não tinha essa compreensão do futebol, da grama, né? Então, chamava futebol de poeira na época, né? E o jogo acontecendo, ali eu ouvindo o jogo no rádio, eu vi, assim, a poeira saindo de dentro do buraco do rádio. Eu vi, assim, quando o jogo esquentava, eu sentia, assim, aquele clima. E a poeira saindo de dentro do rádio, dentro do buraco, assim, do rádio. Então, a gente, então, por conta disso, de todo mundo gostar de futebol, né? Na cidade, chegava, na rodoviária, tinha uma pequena banca de revistas, que só chegava duas revistas, placar, por lá. Uma era de meu irmão, irmão mais velho, que ele já era reservado. E a outra era para quem chegasse primeiro. Então, eu tive o privilégio de ter, no meu quarto, todo revestido de pôster. Porque meu irmão pegava os pôsteres e colocava na parede. E a gente tinha um cineminha lá na cidade, um cinema, criado, inclusive, por um cearense, que morava, que veio, aí passou por Goiânia, viu um cinema e montou lá. E a gente assistia o Canal 100. Então, o Canal 100 era a referência que a gente tinha de imagem do futebol, porque na placar você tinha a fotografia. Você tinha a fotografia. E a gente ficava viajando, eu ficava viajando naquelas fotografias, né? Tem uma fotografia muito legal, que era o Disseu, lá no cruzeiro. Ele deu um pulo, assim, um pulo que, depois, para comemorar um gol, que essa imagem ficou, ficou assim, foi muito, muito reproduzida essa imagem, né? Essa foto. Então, as fotos, elas me chamavam a atenção. E o Canal 100, quando vinha, já vinha muito atrasado. Então, a gente via aquelas imagens. Então, a gente, quando jogava futebol, a gente jogava como quem fosse também, se vendo na câmera lenta, tá entendendo? Porque as imagens de movimento de futebol que a gente tinha era aquela. Então, referência do futebol era a gente escutar a Rádio Globo e a Rádio Nacional com o José Carlos Araújo, né? Ouvia o José Carlos Araújo. Ouvia a Globo com essa equipe de narradores, que era Jorge Cury, Valdir Amaral, Mário Viana, né? Então, aquilo ali, quando a gente ia jogar, tinha um menino, por nome é de mar, que ele sempre ficava na beira do campo, narrando o jogo. E ele narrava, fazia a voz de Jorge Cury, no primeiro tempo, depois fazia a do outro, já que eu me lembro, porque um fazia um tempo e o outro fazia outro, os narradores da Globo, da Rádio Globo. E tinha Valdir Amaral. E ele fazia, inclusive, Valdir Amaral. Valdir, Amaral, deixa comigo, né? Ele fazia tudo isso aí que ele ouvia. E ele fazia, ele era o narrador. E o seguinte, a gente tinha os campinhos de futebol lá. Então, tinha os campinhos. Tinha a valeta, que era um campo de futebol que ficava na beira da pista. E esse campinho era interessante porque ele tinha uma lagoa do lado dele. Então, o time que fazia gol tinha direito a mergulhar na lagoa. E por isso, os meninos jogavam tudo nu, né? A meninada jogava nu porque é o seguinte, porque já estava no jeito de pular dentro da água, né? Essa era a diferença desse campo. Aí tinha o campo do pé de piqui, que pra mim foi, assim, onde eu mais gostei de jogar. Só que no meio tinha o pé de piqui. Então, o goleiro de um lado não vinha o goleiro do outro lado. E aí, eu jogava de goleiro e tinha que ter a manha pra jogar no campo do pé de piqui. Porque a pessoa, muitas vezes, chutava a bola, batia numa galha, e você pulava num canto, a bola ia no outro. E valia o pé de piqui. Eu me lembro de Dico, um amigo nosso, que foi bater um tiro de meta, chutou a bola, a bola voltou e foi gol. E ele começou a chorar, porque era um gol contra, né? E aí, ele foi questionar que não valia o gol contra, porque tinha batido no pé de piqui, tinha voltado, mas já era lei ali no pé de piqui, que o pé de piqui fazia parte do... era um jogador a mais pra cada time, né? Então, tinha vários campinhos. Então, tinha os campinhos que a gente jogava e a gente fazia esses campinhos. A gente ia na floresta, tirava as duas traves, tirava o travessão, né? As duas traves tinha a furquilha, né? Que aí a gente fazia a furquilha e botava o travessão em cima. Primeiro, a gente capinava o lote, destocava, arrancava o estoco. Depois, a gente catava as pedras, as pedras que tinha lá no campinho. E a gente preparava o campinho. As pessoas davam, os adultos, né? Eles davam os terrenos, quando os meninos queriam fazer campinho, porque o terreno ficava o tempo todo limpo. Eles não precisavam ficar pagando para capinar. Nem o terreno era invadido, porque era um campinho. Quem era que invadia o campinho dos meninos, né? Então, era o terreno que as pessoas davam mesmo para a gente ficar zelando. Aí tinha os campinhos, e nesses campinhos tinha o campinho da igreja. Aí cada campinho tinha um nome. Então, a gente pegava e fazia uma lista, pegava um papel, uma folha de papel, aí botava o número, um, dois, três, quatro, aqui na parte esquerda da folha, desenhava o emblema de um time, e aí saía no comércio pedindo dinheiro para os comerciantes, para a gente comprar o uniforme. Então, a gente comprava esse uniforme na feira. Normalmente, todos os uniformes eram brancos, uma golinha ou preta, ou vermelha, ou azul, de acordo com o time, e vinha o emblema do time. Então, aí, a gente comprava num armarinho que tinha lá, por nome do Armarinho Miranorte, que era a cidade, era chamada Miranorte. Eu esqueci de dizer isso, o nome da cidade eu desde morava, lá no norte. Que hoje é o estado do Tocantins, mas antigamente era norte de Goiás. Aí, então, a gente fazia esses campeonatos, e era disputadíssimo. Na época, lá não tinha troféu, não tinha loja esportiva, e o troféu era aquele jarro de louça que as mulheres, as mães dos meninos, botavam flor em casa, porque não tinha troféu. Então, tinha a bola, que era a bola capotão, que era a coisa mais difícil que ter, uma bola, porque era uma coisa cara. E aí, tinha o time de futebol, tinha os campeonatos. Então, eu fiz uma editora de revista em quadrinho, eu jogava como goleiro, e fiz uma editora de revista em quadrinho, e nessa editora, eu tinha uma revista por nome Placar, que era imitando a revista Placar. E, por ela ser pequena, porque naquela época também não era tão fácil, papel, como hoje você vê, uma resma de papel, aí você vê, já vem aqueles papel, tudo ali. Não, a gente ficava catando papel, ficava catando papel para fazer uma revistinha. Então, eu fiz a revista Placar, que era uma imitação, e eu andava durante os fins de semana, acompanhando todo o cenário de futebol dos campinhos. Então, tinha o campeonato mesmo, então, jogava os times, como existia na época na Copa do Brasil, e tinha a quarta de final, tinha a final, dessa forma como era feito antigamente o futebol. Então, eu criei a revistinha Placar, e eu andava vendo, as cenas. Então, eu tinha também o Coringão, que eu criei, que era imitando o Coringão, que também existia, que era onde saía o resultado de todo o campeonato. Então, quando eu chegava na beira de um campo, os meninos se animavam, porque estava a imprensa ali. A imprensa, então, significava que um lance que eles fizessem podia ser sair na placazinha. então, aquilo ali era um momento quando eu chegava, goleiro se relava todinho, jogador fazia de tudo para fazer gol, e eles, inclusive, eles pousavam, como se fosse fazer uma foto, só que na época, para tirar uma foto, era um trabalho maior do mundo, que só tinha um homem lá, por nome do João, um fotógrafo, que fazia essa foto. então, a gente tinha que juntar o dinheiro também, pedindo aos comerciantes, para ter dinheiro, para tirar uma foto, para registrar aquele time que teve. Então, nós tiramos, inclusive, algumas fotos, eu tenho algumas fotos dessa época, de time de criança. E aí, o seguinte, aí eu fazia as revistinhas placar, fazia o pôster, fazia, tem até uns que na placar vinham as piadas, eu também fazia as piadas, só que hoje eu lendo as piadas, eu não entendo o que era que eu queria dizer naquela época, não era aquela piada, que era uma coisa só para mim mesmo. Então, no cinema, que a gente assistia o canal 100, no cinema, a gente assistia os filmes, e aí, eu também fiz um cinema. eu fiz um cinema que era, eu peguei uma, primeiro eu tentei pintar um plástico, pintar cenas, que eu vi que no cinema tinha uma luz que projetava e uma cita que passava que projetava na tela. Então, eu tentei fazer pintando o plástico e botando uma lanterna, não deu certo. Depois, eu peguei uma caixa de sapato, cortei, fiz uma bobinazinha e peguei revista em quadrinho, e cortava e passava, só que tinha que ter duas revistas em quadrinho para você dar uma sequência de uma história. Era muito pequeno. Aí, um dia, meu pai pediu para mim lavar um salão que ele tinha construído, e eu botei um lampião, daquele lampião de gás, e eu vi que minha imagem projetava na parede a sombra. e quando eu me encostava perto da parede, ficava pequeno. Quando eu me afastava, ficava maior. Eu disse, pronto, eu descobri o cinema. Aí, criei um cinema de sombra, peguei uma caixa de refrigerante, na época era de madeira, botei um pano branco, pegava aqueles bonequinhos da Gulliver, que também vinha no chiclete, com fita durex amarrada, e botava ali. E vinha também os bonequinhos de futebol, também. Então, eu fazia o Canal 100, com futebol. Quando eu mexia em lanterna, ele se mexia, o jogadorzinho se mexia. E também fazia vários filmes, também. Então, eu fazia o cartaz do cinema, e era lotado de crianças. E aí, eu queria, de certa forma, contribuir com a economia doméstica. Então, eu cobrava palito de fósforo pela entrada. Então, a pessoa pagava, as crianças, cada um pagava dez palitos de fósforo para assistir o filme. E cada revistinha minha, placar, ou cada revista que eu fazia de quadrinhos, também com heróis, como existe o Namor, o Hulk, o Maranha, também era dez palitos. Agora, no final da revista, tinha uma coisa que você escrevisse e associava. Botava o nome, a idade e a série que você estudava. Então, eu pegava, fazia uma carteirinha e tinha direito a meia entrada no cinema, para assistir o cinema. Então, o conjunto da obra era campo de futebol, cinema e a revista Placar. E fazia também uma loteria esportiva, que era com dinheiro de cigarro, que chamava selo de cigarro, que é a carteirinha de cigarro dobrada. Aquilo ali tinha valor para as crianças. Era um menino, não pegava dinheiro. Então, o dinheiro de carteira de cigarro valia mesmo. Então, a gente já sabia que ministro valia tanto, Arizona valia tanto, então, já tinha os valores. Isso a gente comprava a revista em quadrinho, em carrinho, de um menino para o outro, fazia aqueles cambos. Então, a revista Placar, ela fez toda uma, vamos dizer assim, uma documentação nos campinhos da infância, da minha infância. e meu pai, tem uma tia que me criou no Ceará, então, ele mandava as cartas para minha tia e dentro mandava algumas revistinhas minhas, mostrando, né, o que era que eu estava fazendo para ela. E, graças a isso, graças a isso eu consegui, né, salvar, ou melhor, minha tia conseguiu salvar parte desse material. Então, eu tenho um tanto de revistinha em quadrinhos e restou três revistas, duas revistas Placar, a número um e a número dois e o Coringão, um Coringão. E essa coisa daquele menino que fazia as revistinhas e que documentava chegou no ouvido dos adultos. Então, tinha o campão, nesse campão aí já jogava os adultos. Então, eu fui chamado pelos adultos também para assistir o jogo de futebol. E lá na cidade tinha um borracheiro que era baiano e torcia o Bahia, lá na Bahia, e no Rio ele torcia o Flamengo. Então, ele criou o Bahia lá na cidade e era o time da cidade, era o Bahia. Jogar no Bahia era assim, a seleção da cidade. E então, eu, e o rival era o Flamenguin, que eram dois times que tinham lá, o Flamenguin e o Bahia, que os meninos e os adultos, você passava da idade de adolescente e já entrava no Bahia e chegava na idade de adulto jogando no Bahia ou no Flamengo. Então, era uma rivalidade grande isso aí. E eu fui chamado para fazer uma revista especial sobre o Bahia para ele e eu fiz essa revista e agora esse ano, agora em dezembro, eu ganhei ela de presente. Eu não sabia que, não me lembrava que tinha feito isso e nem sabia que existia ainda essa revista. Então, ele, o dono do Bahia guardou e me deu de presente essa revista. E, ainda hoje, nessa cidade de Miranorte, os que ficaram na cidade, eles arrumaram uma forma de quem foi embora voltar para a cidade. Então, eles passam o ano todo trabalhando para fazer o jogo do Flamenguinho com o Bahia no fim do ano. Hoje, é o jogo mais tradicional do estádio Tocantins, já está na 25ª edição. Todo ano, eu saio 1.500 quilômetros do Ceará de carro para jogar essa partida de futebol lá e rever os amigos de futebol da época. E você joga pelo Bahia? Eu jogo pelo Bahia. E meu irmão vem lá dos Estados Unidos todo ano só jogar essa partida de futebol. Então, é um jogo tradicional que nasce na infância e que vem até os dias de hoje como uma forma como aquela coisa dos ex-alunos da escola que tem esse jogo lá. Então, fazia três anos que o Bahia não ganhava do Flamenguinho e esse ano nós ganhamos do Flamenguinho. Então, foram essas coisas que fizeram quando meu menino tinha seis anos de idade. Eu notei que ele estava com a canhota. Eu joguei uma bola para ele e ele correu, chutou, sem nem olhar para a bola e bateu. Eu disse, esse menino tem jeito para futebol. Aí, botei ele na escolinha do Icasa. Quando eu cheguei na escolinha do Icasa, as pessoas, as crianças não sabiam sobre o clube. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, comecei a pesquisar a história do Icasa para contar essa história para meu filho. Então, essa, comecei a ver, de quando começa o Icasa dentro de uma fábrica de algodão e aí fui pesquisar sobre o ciclo do algodão. de onde é que vem, como o algodão era usado no Nordeste pelos índios, como é que os árabes chegam com o algodão na era industrial na Inglaterra e daí começa o ciclo do algodão, onde ele foi plantado primeiro no Brasil que foi no Maranhão, chegando no Ceará, onde é feito justamente numa campanha nacional na época de Getúlio Vargas para a implantação da monocultura do algodão do Nordeste. E aí tem uma poesia ótima de Patativa do Açaré, que é um poeta que fala sobre o futebol, que ele diz que vai plantar algodão, que o governo diz que planta que o governo garante. Aí no final, quando é na hora de vender a safra, só está falando em esporte, Pelé, Garrincha, Tostão, e o governo não garantiu. então é uma poesia ótima, que fala essa coisa da monocultura e do algodão. E aí é o seguinte, aí eu comecei a pesquisar e dessa pesquisa eu escrevi o Icasa do meu coração, que de certa forma é a placazinha sendo editada, na realidade, ela ganhou maioridade, eu tive a oportunidade de fazer ela chegar no mundo dos adultos e contar a história do futebol no ciclo do algodão tendo como ícone o Icasa, que quer dizer indústria de algodão S.A. Icasa, indústria de algodão Icasa, aí tem, no livro tem. Então é o seguinte, então conta essa história, então de certa forma a placazinha ela se se revela nesse livro do Icasa. E eu fiz o projeto inclusive do museu, consegui recursos e tudo e terminou o clube não fazendo. O museu caiu para a série B, série C, ou caiu para a série C, D, e aí hoje não está em série nenhuma. Mas na realidade a minha história do futebol é isso, hoje lá na fundação eu resgatei a fundação Casa Grande, que é uma fundação que eu tenho em Nova Olinda, que trabalha com criança, eu resgatei o Titã, o time de meu pai, com camisa e tudo, então tem todo as fotografias do Titã e recentemente eu fiz uma exposição chamada A Bola que resgata toda essa memória da bola começa com é uma homenagem a Telstar que é a bola da Adidas que eu vi pela primeira vez foi quando a primeira vez a Adidas chega com a bola no campo de futebol é a primeira copa que a Adidas entra com a bola e nunca mais saiu de dentro do campo e eu pego a bola e a bola perpassa pelos clássicos do futebol brasileiro então eu trago nessa exposição o naif das minhas placazinhas eu trago as imagens que eu vi no Canal 100 e na revista Placar como base estrutural do arcabouço da tela e até estar é a única coisa que tem profundidade dentro da tela porque eu sombreio ela então ela dá um sentido esférica então todos os quadros passam por essa copa de 70 todas as imagens da torcida elas são as imagens naif das minhas placazinhas e as imagens do futebol são imagens que são imagens que você vai identificar na placar ou no Canal 100 de certa forma é um a exposição é uma homenagem a a esse vamos dizer a uma época do futebol e a essa minha trajetória de no futebol né desde a minha infância e é uma exposição que tem causos sobre o futebol então eu conto causos é de corriqueiro do 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 futebol como por exemplo quando chegou é um 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 grupo do do IBGE lá na região do 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 Araguaia pra fazer mapeamento né e eles vinham de Minas Gerais então eles vinham de Minas Gerais e então quando eles passaram lá por por Miranorte as crianças todas ficaram torcendo ou o atlete mineiro ou o cruzeiro porque eles fizeram com que as crianças torcedam só que depois meu pai descobriu que eles eram do exército eles estavam fazendo os últimos rastreamentos dos últimos guerrilheiros que tinham no Parque do Araguaia pra depois vir a operação final e acabar com a guerrilha então eu vou fazer essa relação entre o futebol e a infância futebol e as cenas corriqueiras que desse Brasil é invisível né desse Brasil que não está incluso né mas o que aconteceu nesse nesse Brasil que a gente de certa forma fez acontecer né e que nunca vai ser sabido pelo Brasil né porque era uma coisa localizada lá né então essas placazinhas minhas é uma coisa que só quem aqueles meninos daquele lugar que sabe aquela história né então essa exposição ela é uma exposição que eu montei agora e ela ia estrear no Museu Naif no Rio e não estreou porque o museu fechou então fiz só pra abertura na fundação e é essa exposição que tem essas plaquinhas que vocês tem aqui conta a história dessas plaquinhas como que elas vieram parar aqui em em São Paulo né pode até segurar uma delas essas plaquinhas aqui vocês não vão acreditar vocês não vão acreditar porque vocês tem a ver com isso aqui né vocês tem a ver com isso aqui né eu 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 fiz o seguinte eu fiz eu conheci o Museu do Futebol né e conheci o e conheci que eu trouxe os meninos da fundação aqui eles vieram fazer um show com o Marcelo Camelo aqui e eu porque eu vi numa Hallstone uma entrevista com o Marcelo Camelo e o Marcelo Camelo dizia que tem a bandinha de lata da Casa Grande né que gravaram que fizeram o espetáculo com o Ivaldo Bertaz e Zeca Baleira aquele mãe gentil eles circularam aqui em São Paulo e no Rio e eles aí então nós fizemos um show aqui em São Paulo e fizemos um disco que até quem ia fazer a capa chegou ou melhor gravamos o disco só que nunca saiu quem ia fazer a capa era o Elifas Andriado da bandinha de lata porque eles ganharam esse prêmio do Itaú do Rumos e gravaram na caixa do Rumos a bandinha de lata que é tudo que era uma coisa que eu tinha quando era criança era uma bandinha de lata também que a gente pegava as latas e fazia e tocava a festa das meninas que as meninas tinham a festinha nos quintais e a gente era quem animava a festa lá no Miranó aí vega só aí o que é que acontece eu vi uma entrevista da Rolling Stone que o Marcelo Camelo dizia perguntaram quem é que você está escutando aí ele disse atualmente ele disse deu uma referência de quem é que estava escutando e colocou lá no meio os cabinhas que é a bandinha de lata da Casa Grande aí por conta disso a gente fez o convite para fazer uma participação no show dos meninos e ele levou os meninos para o estúdio e gravou muita coisa ele com a Malu e tal e foi fazer o show ele com a guitarra e o único cabelo de lata nós fizemos o show com ele aqui então nessa vinda eu vim conhecer o Museu do Futebol porque eu sou doido de futebol eu gosto muito de futebol e chegando aqui eu fiquei encantado e quando eu vi isso aqui eu me lembrei das minhas placasinhas eu me lembrei das minhas placasinhas e eu fiquei rapaz olha só isso aqui isso aqui eu vendo aqueles a entrada aqui na época eu estava vendo uma exposição de camisas de um colecionador de várias camisas que ele tinha de time de futebol tinha os totó tinha aquele joguinho de tampa que foi montado ali naquela coisa ali na entrada aí conheci o bar o bar lá o restaurante o São Cristóvão e aí o seguinte e aí eu achei também muito bonito lá porque lá tinha uns posters que eu vi no quarto de meu irmão né e eu fiquei quando eu quando eu vi aquilo eu fiquei com muita vontade de fazer uma exposição aqui no museu de futebol eu fiquei com muita vontade e aí eu não sabia como chegar até aqui até aqui o museu de futebol então a forma que eu fiz para chegar no museu de futebol foi fazendo essas plaquinhas lá para o como era que minha exposição ia chegar aqui então minha exposição não tinha eu não tinha acesso aqui o que foi que eu fiz eu peguei cheguei fiz essas plaquinhas aqui já que minha exposição não vai chegar no museu de futebol mas vai chegar aqui nesse outro aqui que é do bar aí eu peguei e fiz essas plaquinhas e dei de presente para o dono cheguei um dia lá de noite né e ele tirei dentro de um saco e disse olha aqui está eu trouxe esse aqui de presente para você ele disse para mim você trouxe esse presente eu disse ele trouxe porque eu notei que nas mesas não tinha o número da não tinha o número da mesa mesa um dois três quatro como era que os garçons despachavam ali sem saber o número das mesas né eu fiquei intrigado com aquilo aí eu peguei e fiz e entreguei para ele a mesa então ele ficou tão ele se emocionou notei que ele se emocionou aí então o que foi que eu fiz eu disse pronto então para mim minha exposição já está em São Paulo porque se as pessoas né forem quem gosta de futebol forem lá vão ver minha exposição é uma forma que eu me sentia que a bola tinha chegado em São Paulo né e num cenário daquele que para mim é uma coisa é um museu orgânico aquilo ali o museu do o o bar o restaurante né restaurante São Cristóvão para mim é um museu orgânico então toda vida que eu venho em São Paulo eu dou uma passadinha lá para comer uma coisa para ver novamente aquilo que eu já vi e então foi isso de certa forma eu considero que o museu do futebol ele é responsável por eu ter produzido essa exposição porque quando eu cheguei aqui eu vi até onde poderia ir né o futebol quando eu cheguei aqui que vi entrei que vi aquelas imagens né ali aquelas projeções e tudo eu digo vamos dizer assim aqui é o o batente mais alto né do futebol é aqui nesse museu conta um pouco dessa pesquisa que você tem feito com os clássicos né são os clássicos grandes são os pequenos né por que os clássicos né que você escolheu que estão inclusive representados nessas placas porque eu senti aqui o seguinte que por exemplo tem um jogador por nome cima que é um jogador do 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 River de do Piauí e eu eu notava que as revistas placar eles davam um espaço maior para os grandes clubes né Flamengo Fluminense Vasco eu 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 notava isso mas eles davam pequenos espaços para aqueles clubes pequenos mas eu pude gravar alguns nomes de de jogador como é cima agora recentemente eu tive em Teresina e de certa forma a exposição ela tem um pensamento da gente circular com ela e aonde a gente passar a gente chamar esses jogadores da época da placar para uma mesa junto comigo para a gente conversar sobre futebol por exemplo até pouco tempo Caçapava que era um jogador do internacional que foi o glorioso internacional daquela época que foi várias vezes campeão invicto e seguidamente lá no Rio Grande do Sul tinha um jogador com o nome Caçapava Caçapava terminou seus dias finais na cidade de Timon do outro lado do 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 rio do rio que divide Teresina e a cidade de Timon que é o rio Parnaíba ele tinha uma escolinha de futebol lá então quando passa por esses locais ia trazer gente do cenário do futebol que tinha sido esquecido que estavam eu soube que ele tinha escolhido de futebol e era pai de santo era pai de santo então o time mesmo como o Icasa e outros times de futebol que por exemplo o Fortaleza tinha um jogador por nome Louro também que na época saia na placar então a ideia era a exposição circular o Brasil e trazendo fazendo mesas sobre futebol e trazendo essa coisa do do futebol e trazendo pessoas do cenário do futebol da época do canal 100 da placar mesmo que não saísse na placar ou no canal 100 mas que fossem pessoas que era a pessoa tipo assim o jogador da cidade por exemplo na cidade de Pedro Afonso tinha um 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 ele batia na bola ela saia assim reta se ele batesse numa altura ela chegava lá naquela altura ele tinha assim um talento de de bater numa bola que era uma coisa inclusive eu joguei contra a gente chamava o negro 21 né joguei contra ele futebol a melhor partida de futebol que eu assisti na minha vida foi foi entre duas cidades do Tocantins Colinas e e e Colinas e Tocantinia essa foi a melhor partida de futebol que eu já assisti na minha vida e eu tava na estreia de Neymar lá no Barcelona tá entendendo eu tava no Campo Novo naquele dia conta de um convênio que a gente tenha com o Barcelona mas aquela partida ficou marcada na minha história né então eu tenho assim aquela viva choveu na hora né assim então quem era que tava naquela partida cadê a foto daquela partida né então assim você chega nesse Brasil B né o Brasil que não né que não tá incluso e a ideia é a exposição andar instigando esses esses relatos e gravando tá entendendo e e de certa forma né fazendo instigando novamente esses esses personagens que não estão na história como Garrincha como Rivelino né como Roberto Dinamite como Zico mas que jogavam futebol e que naquele lugar eles representavam essas pessoas e que a gente né tinha ele ele lá no local e aquele outro jogador famoso né no centro mais desenvolvido né porque a gente se sentia como se a gente não morasse no mundo né a gente morasse à margem do mundo mas aquilo todas aquelas referências pra gente a gente viveu a gente viveu viveu mesmo aquela referência do futebol então eu acho que que tá esses quadrozinho lá no São Cristóvão é lá no São Cristóvão né as minhas placazinhas estão inteiras ainda né eu acho que é a contribuição que eu tenho pra dar pro futebol né então é porque pra mim o futebol preencheu um grande espaço na minha vida da minha fantasia né de ser o goleiro de pular eu jogava futebol aí é tinha um campinho lá perto que era o campinho da igreja que na frente tinha um hotel aí no final da tarde chegavam aqueles viajantes que vendiam mosquiteiros aqueles pintos pintados tem uns pintos de granja né que vendem que chegavam lá vendendo aquilo ali se hospedavam aí ficavam no fim da tarde que eles chegavam que eles foram vender e tudo chegavam tomavam um banho e ficavam ali na frente esperando a hora do jantar e nós jogando futebol que era quando o sol esfriava e eu imaginava que aqueles vendedores de pintos e de mosquiteiros era o goleiro do Flamengo do Vasco né rapaz eu me relava todinho eu pulava na bola assim chegava em casa todo ralado sabe porque se for um olheiro do Flamengo vai me levar para jogar no Flamengo vai me levar para jogar no Vasco então essa fantasia habitou né assim esse futebol quando você chega aqui na primeira sala do futebol que tem aqueles anjos né barrocos né aquilo ali para mim eu acho uma das salas principais né por quê porque coloca mesmo aquilo que a gente via mesmo como se essas pessoas fossem deuses fossem né era era a inspiração da gente era o que produzia a fantasia da gente gastar tanto que chute e conga nos campinhos que a gente jogava você comentou então da sua experiência de jogar de goleiro e quem é o Quindim torcedor como que dá essa história de torcer você frequentou estádio conta um pouquinho para a gente quem é seu clube de coração eu sou torcedor do Vasco né meu pai era vascaíno e me deu essa missão difícil que é ser vascaíno mas eu torci muito Vasco na década de 70 entre 76 77 naquele período ali né eu acompanhei o ano mais forte que eu torci o Vasco foi 76 77 quando ele foi bicampeão da taça Guanabara inclusive eu estive em São João Anuário tentando encontrar essa taça e não encontrei naquele monte de taça que tem lá e não sabiam né onde era que estava a taça de 76 77 então eu vi aquilo ali jogando com um time com o Flamengo muito difícil naquela época que o Flamengo Zico Adilho Adão Cantarelli né e o Vasco ali pelo meio pós a máquina do Fluminense que era Rivelino da Oval aquela que chamada então o Vasco entrou ali numa vaga entre essa época áurea do Fluminense e uma época áurea do Flamengo no qual vai até campeonato mundial então ali naquela época foi onde eu transitei meu pai era Vascaíno e meu goleiro quando eu jogava futebol eu me via Mazzaropi aquele goleiro do Vasco então eu só me via Mazzaropi e uma coisa muito interessante que a primeira luva de goleiro que entrou em Miranorte foi a minha eu tenho uma foto inclusive com a luva de goleiro que essa foto acompanha a exposição que é a foto do Vasco que foi campeão quando chegou a primeira casa de produtos de produtos de esporte aí nós fomos disputar uma taça mesmo daquela taça que tem aquele aquele anjo assim né com a mão assim e a taça mesmo de futebol e aí mas o time o time era o Vasquinho meu time era o Vasquinho então o Vasquinho né foi o primeiro time campeão de taça de futebol e a primeira luva que entrava em Miranorte que era a luva minha que meu pai trouxe de uma viagem que ele foi trouxe a luva de presente pra mim então e no Ceará o time meu de coração é o Icasa então eu ia eu eu nesse período que o Icasa passou na Série B eu ia todos os jogos que tinha no Rumeirão lá que é o Estado do Juazeiro eu ia e aí eu Rosiane que minha esposa né e meus dois filhos minha menina logo se enturmou na fúria Icasaiana da torcida organizada e eu ia com meu menino Rosiane ficava com a minha esposa ficava com o coração apertado porque ela ia lá para a fúria era briga dava soltava mas ela gostava de ir para lá e eu ia todos os jogos todos os jogos do Icasa eu ia então eu cheguei a participar da direção do Icasa por conta disso por torcer o Icasa e era como se fosse um torcedor de honra do Icasa que o Icasa tinha isso aí então eu tinha a história do livro do museu coordenei a escolinha do Icasa de futebol e ainda hoje eu torço o Icasa Icasa é um time que tem uma história muito bonita dentro dessa história do ciclo de algodão então nós estamos no Cariri o Cariri é uma região que é uma região apartada do Ceará é tipo a Catalunha do Ceará então nós temos um sotaque próprio nós temos uma cultura própria é o beso cultural do Ceará é de onde vem Zé de Alencar de onde está a cultura popular é uma contrapartida cultural contra a cultura cearense porque fica na fronteira entre a Paraíba o Piauí e o Pernambuco e o Ceará então tem uma chapada no meio a chapada do Arari que é como a chapada dos Guimarães e é um oás no meio do sertão então tem uma cultura própria é onde tem o Padre Cícero em torno da Luís Gonzaga né também Patativa do Açaré e é uma coisa interessante no Cariri porque o Cariri já deu dois governadores para o estado do Pernambuco deu um para o estado do Ceará e o Padre Cícero derriba o governo do estado do Ceará e durante uma semana o Juazeiro é a capital do Ceará então é um lugar bem interessante de se conhecer muito forte desse lugar forte dos terreiros altos do Brasil porque tem as placas tectônicas que fizeram esse continente elas estão representadas nos terreiros altos nessas chapadas brasileiras que vem desde como é que se diz ali Machu Picchu no Peru como é o nome daquelas montanhas meu Deus os Andes aí vem se levantando esses terreiros altos os motivos das placas tectônicas e onde tem esses terreiros altos que são essas chapadas existe uma cultura muito forte como a chapada diamantina tá entendendo muito forte e uma coisa muito daquele local então o Cariri tem o o Icasa como sendo o time hoje como eu estou dizendo não tem série para o Icasa né mas é meu time eu tenho dois times que só me fez sofrer que é o Vasco e o Icasa mas são meus times no coração você falou você não invadiu a entrevista aqui você falou uma coisa super bonita de como o futebol ajudou na sua fantasia de menino né assim de criança e acho que o que as crianças mais tem que ter liberdade para fazer é fantasiar né uma criança que fantasia é um adulto realizador né como você e na sua fundação a gente estava conversando um pouco o centro da sua fundação são as crianças né o trabalho com a cidadania com as crianças que topam aquele lugar estava contando da né de quem trabalha lá como que o futebol hoje no século XXI entra na fantasia das crianças que você que você traz e leva e comanda lá você sabe isso olha hoje o futebol está muito diferente né hoje por exemplo o futebol na fundação nós temos o Titã que é essa escolinha mas hoje os meninos hoje em dia não torce o Icasa e torce o Barcelona né então hoje isso está diferente porque naquela época o que demandava as as informações era dentro do território né como estou dizendo a gente tinha o time local e tinha o time nacional né normalmente se torcia o time local e o time nacional e na cidade sua tinha a prática do futebol que fazia essa cadeia né você tinha essa cadeia produtiva do futebol eu vejo né eu torço eu pratico né então o futebol tinha isso nessa época os meninos os meninos hoje eles estão quando eles torcem o Barcelona ou torcem esses times eu vejo que muitos deles não se importam com o campinho de fazer o campinho no local né porque hoje os meninos estão tudo nas escolinhas de futebol o campo é sintético de certa forma saiu da mão das crianças o futebol do imaginário né porque o menino ele ele faz o seguinte pra que imaginar se eu vou ali compro um videogame e não precisa já tem quem imagine por mim né e isso vem dos grandes centros vai se reproduzindo né pra o miolo do Brasil então é hoje já está tudo feito já tem o gramado sintético já tem a escolinha já tem o videogame naquela época tem uma coisa que é interessante que eu não falei aqui nós não tínhamos videogame não tinha naquela época não tinha então meu pai era farmacêutico e tinha aqueles vidrinhos de penicilina e nós criamos o campeonato de vidrinhos na cidade que era disputado eu tenho os vidrinhos eram as travinhas a gente enfiava as duas travinhas no chão botava aqueles aquelas redinhas que vem com em saco de laranja não tem botava ali fazia o campo e botava os vidrinhos aí fazia a camisa pintava a camisa dos times com lápis colava e pegava aquelas bolinhas que vinham em litro de 51 o dosador tirava de dentro e fazia o campeonato aí jogava a bilinha assim chutava e era disputadíssimo esse campeonato eu fui campeão de vidrinho um ano então ser campeão de vidrinho na cidade não era pra qualquer um não e foi meu pai que criou esse futebol pra nós que não tinha brinquedo aí criou o campeonato de vidrinho e como era que a gente marcava o tempo era muito interessante menino não tinha relógio não tinha relógio então a gente pegava um caco de telha cuspia no caco de telha quando o cuspo secava eu terminava o jogo então ali era e o seguinte e acontecia era assim aí a gente fazia os ônibus quando o time chegava pintava a caixinha cada um tinha seu ônibus tinha um time e esse campeonato de vidrinho você ser campeão de campeonato de vidrinho do ano era um negócio porque cada menino também tinha seu campinho no quintal e cada um tinha seu time então ser campeão era um status eu fui campeão um ano de campeonato de vidrinho e ganhei na semifinal de meu irmão mais velho foi uma cena muito interessante que a derradeira bola o cuspo já tinha secado eu já tava aqui né pra chutar a última bola aí pá chutei foi gol ele não gostava que eu de perder de mim porque ele era o mais velho menino do jeito que ele fez o gol que eu pá chutei era no chão né ele correu de lá e chutou minha venta tum que foi sangue por tudo quanto é canto aí eu peguei uma faca de cunzinha e corri atrás dele quando meu pai entrou tava a cena eu arrudeando a mesa com a faca aí meu pai pegou uma placa me botou de castigo lá fora aí botou escrito Caim queria matar Abel com osso se eu queria matar meu irmão com a faca na porta da loja todo mundo chegava ria daquela cena e eu lá chorando eu lá chorando nunca mais eu quis matar ele essas histórias né essas histórias são as histórias de futebol mas eu vejo isso é porque hoje tá tudo feito eu acho tão interessante que ainda tem os meninos do sertão não sabe em Nova Olinda ainda você tem um menino que joga pinhão joga bila mas ao mesmo tempo vai lá na rádio então a gente faz essa mistura pra que não aconteça essa coisa né que agora teve uma turma de meninos de São Paulo lá agora lá na Casa Grande e os meninos começaram a ficar admirados porque os meninos iam dar um depoimento e todo menino que dava um depoimento dizia porque meu psicólogo aí os meninos ficaram encucados o que era aquilo porque é que todo menino tinha que ter um psicólogo como se fosse um pneu de estepa o carro tem um acessório a mais né tá entendendo então isso foi uma coisa que eles não entenderam porque é que todos os meninos falavam do psicólogo como fosse um acessório da infância tá entendendo então então é o seguinte eu acho hoje que o futebol né ele ele tá ele foi elevado a uma categoria de espetáculo né e eu acho que ele nessa categoria de espetáculo se esqueceu de trazer pra acompanhar o encanto que era os meninos lá da fundação sonham em ser jogadores porque acham que isso como os meninos lá na fundação eles eles todos eles torcem time né mas como a fundação ela é bem diversa a arqueologia né e outras coisas né arqueologia museologia é rádio né tem tv tem teatro tem tudo então não fica concentrado só numa coisa do futebol né ele é bem disperso mas eles ele lá meu menino é super fã de Neymar né então sonha jogar futebol ele já tem 15 anos né mas já joga no meio dos adultos né e ele se vê e ele se vê como eu me via né ele entra no campo de futebol ele se vê Neymar jogando futebol ele se vê Cristiano Ronaldo né de certa forma pensando assim né ainda ainda tem né essa coisa do futebol eu acho que esse encanto talvez em mim é que já vejo com outro olho né porque mas eu acredito que sim acho que os meninos eles ainda tem esse esse encanto embora né tenha toda essa essa essas não se esteja mais jogando futebol de vidrinho esteja no videogame e esteja nesses canos eu também se eu fosse menino hoje em dia eu jogaria videogame eu não ia porque porque rapaz você vê a coisa a coisa que você pensa que é que é o jogo mesmo eu passei em frente a televisão tava meu menino jogando eu vi a imagem eu pensei que era que era um jogo que tava acontecendo e ele disse não eu tô jogando videogame né é videogame né o nome desse negócio que o jovem dele mas eu vejo isso eu acho que é essa magia do futebol na minha vida foi uma magia assim que ela foi recheada de encantos sabe de fantasias né de heróis do futebol de cenas né então pra mim esse o museu do futebol é a disneylandia né do futebol tá compreendendo né então eu perpasso por isso né pela exposição né perpasso pela uma história anterior mas eu acho que essa exposição ela ela reproduz um pouco o resumo do que é isso né então eu vejo assim da placazinha ao restaurante São Cristóvão né e agora né eu fico muito feliz de que esteja aqui né eu fico feliz de vocês terem ido lá no São Cristóvão terem visto né esse material porque se tinha uma pessoa que eu queria que visse isso era vocês lá no de certa forma eu fiz botei isso lá no museu do lá no lá no do restaurante São Cristóvão essas plaquinhas pra que um de vocês fosse lá e visse ó do certo né mas não foi com uma intenção foi pelo amor sabe né e por o valor que eu 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 vi que tinha aqui né nessa instância maior do futebol nessa Disneylândia vamos dizer assim do futebol né e e pra mim é eu queria que essa exposição fosse vista por vocês né e a forma de eu como eu não não tinha um local a forma de eu ver de vocês verem foi trazer pra o esse pra esse pra esse restaurante vocês e outras pessoas também que passassem por lá jogadores né que frequentam que pessoas que gostam de futebol mas eu acho eu fico muito feliz que essa que essa que vocês tinham ido lá e tenham visto isso e a exposição tá à disposição de vocês pelo tempo que vocês quiserem né e e depois até né de 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 eu tenho uma uma não precisa vocês comprarem uma tela minha porque porque só vocês terem visto elas lá no bastão cristal vocês já pagaram por elas então assim eu e aí tem uma uma tela à disposição né pra vocês vocês quiserem aqui pra ficar essa sementezinha dessa história fico muito feliz que minhas placazinhas foi foi é xerocada por vocês copiadas né mas xerocada não agora é digitalizada então eu vejo o seguinte né aqui né eu acho que aqui fecha um ciclo né e essas são as últimas as relíquias essas aqui são as últimas aqui fecha um ciclo e é bonitinho porque elas são pequenininhas e tem pequenos detalhes né tudo muito bem e você fazia a partir de uma revista que já existia tentando copiar o desenho dela ou você criava da sua cabeça não eu eu fazia ela eu copiava a ideia da placar né mas as cenas né as cenas eu fazia elas independentes embora influenciadas pelas 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 placas pelas placas elas são elas acompanham elas acompanham a exposição então na exposição acompanham as placazinhas e acompanham a uma réplica da bola até eu estar e acompanham um time de vidrinho ah que legal um time de vidrinho com a bolinha com as travinhas né feitas e esse time de vidrinho é daquela época ou na verdade você refei eu refei eu refei os times de vidrinho porque o seguinte porque lá na Casa Grande tem um campeonato de vidrinho até hoje tem esse campeonato de vidrinho então eu acho que aqui né a placazinha ela chega no canto né assim eu acho que como eu estou dizendo eu acho que essa viagem da infância termina o ciclo a partir daqui ou melhor partindo de lá fecha o ciclo aqui né elas chegando já pensou né eu fico imaginando isso já pensou uma coisa que eu fiz na infância né pra chegar no lugar então assim pra dentro desse assunto da placazinha dentro do futebol eu acho que aqui chega eu na instância maior tá entendendo aonde era que era pra chegar mas é a gente que quer chegar até a pessoa como você não é é o contrário né a gente tem que vermelhar pra que a riqueza né que é isso que faz o futebol ser patrimônio no Brasil né essa penetração que teve todo o território da alegria que levou né pra pessoas crianças jovens a exposição a exposição tá lá é eu eu tenho né pra se fechar esse ciclo eu tenho o dever né que vocês quiserem de trazer elas mesmo que não tenha custo pra vocês mas eu entendeu eu tenho esse dever pra que pra que ela realmente ela ela conclua esse conclua esse ciclo né eu quero trazer pra que essa história né eu vi tem uma cena de tem uma cena de um filme que eu assisti agora não sei se foi o ator que termina dizendo só existe final feliz no cinema né mas eu 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 tenho né editado alguns finais felizes na minha vida tá entendendo nos ciclos de minha vida e também tem feito isso pra que outras pessoas também possam desfazer essa frase né que na realidade não existe final feliz só no cinema eu acho que né existe ciclos concluídos né cada um de sua forma e a felicidade é que eles sejam concluídos a felicidade tá aí e não se foi um cinema foi um drama foi um foi um um época do terror então do entenderia aí por aí né por diante então é assim eu vejo que fazer ciclos eu acho que é uma uma mágica a mágica da vida é você fazer ciclos e acho que isso tudo abre um novo ciclo que é o ciclo com a participação do museu do potebol né seja a sua entrevista entrando para o nosso acervo as placarzinhas entrando para o acervo todas essas imagens que você fez aqui para o São Cristóvão indo para uma exposição abrindo aí um caminho para algo ainda maior né então para mim se fechar aqui já está já é já é já é já é é exatamente a bola está com a gente com o nosso time aqui então é um agradecimento por essa primeira fase nossa juntos né que estamos aqui nos conhecendo e tal como eu disse abrindo aí para outras possibilidades no futuro e eu queria assim até pessoalmente te parabenizar por todo o trabalho que você faz mesmo que eu saiba ainda só um pedacinho dele porque você é assim uma pessoa muito inspiradora e eu agradeço muito assim a sua presença você imaginou aqui Jaime né esse aqui é um menino no anonimato é um está entre os meninos brasileiros né que chegaram aqui junto comigo no museu do futebol hoje é esse ó Jaime ó esses meninos tudo em que eu cito aqui né então o museu do futebol tem Pelé tem Garrinja mas vai ser vai ter Jaime vai ter Jaime vai ter Dico vai ter Antenor vai ser né então assim para mim eu não chego só aqui eu chego com toda uma turma de criança que viveram a fantasia do futebol comigo e que tiveram infância feliz correndo nos gramados nos gramados de areia nos campinhos nos campinhos de futebol tanto trabalho que deu tirar aquelas traves né pedir dinheiro para comprar as camisas e tudo e agora ele eu vejo que eles estando aqui num lugar onde né onde está essa Pelé Garrinja e essas pessoas né para mim é coisa muito importante muito bem obrigado além bega obrigado quero agradecer a Luiz por ter feito esse contato aqui né né Luiz aí teve lá em casa né e para mim foi um presente sabe um presente bem bom ele ter ir lá eu quero agradecer a ele por por esse contato né eu você vê como é que são as coisas né eu estava procurando uma forma de me aproximar de vocês né e um dia tem uma frase que eu vi de uma pessoa que ele chama Chico Xavier que ele diz que um dia tudo que é seu vai encontrar uma forma de chegar até você por isso que eu não tenho muita pressa na vida sabe muito bem muito bem e Obrigado. Obrigado.